Galera, então ó, o que eu falei que era diferente aqui hoje... Cara, Fluminense tomou um gol aqui muito pouco! Todo drama de Libertadores! Acabou família! Fluminense está na próxima fase da Libertadores! Fala galera do canal do Carribeiro! Tudo bom com vocês? Trazendo mais um vlog aqui para vocês, espero que vocês estejam bem! Fluminense vs Esporte em Cristal pela Copa Libertadores! Jogo da vida! Jogo que vai decidir o futuro do Fluminense, se vão ter outros finais ou se vai ser a crise! Fluminense enfrenta hoje o Esporte em Cristal pela Libertadores! Um empate já basta para se classificar e hoje vamos tentar cobrir tudo para vocês de um jeitinho diferente! E eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar lá! Então já vai deixar o seu like, inscrever no canal e vem comigo! Valeu! Galera... Então, ó... O que eu falei que era diferente é que hoje nós estamos de leste! Marquinhos e ele vai dar o palpite dele! 4x1! Um minuto! Vai ser 4x0! 3x0! Agora vou botar em câmera dentro porque vai acontecer! 3x0! 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 Segue daí! Família! Então, eu escolhi esse lugar aqui que vai ser 8x2 Fluminense hoje! Eu já sabia disso, então eu vim diretamente para cá por causa disso! E olha a vista de hoje, hein! Um empate do jogo! Olha a vista! Olha a vista! O Alright! O Aryj. Como você está me hacen de pão? Ele te acreditava o Brasil que nós estamos de liberta! São as habitantiga... São o sich para o brinco de itu! Começou a câmera! Vamos que vamos! Aé! Ei, ei! Vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar. Aplausos Nós somos os rios de janeiro Aplausos Nasci do Mar e Valenciana Aplausos 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 É isso que eu estou falando de Fluminense Caiu sozinho Boa O que é isso? É o Fluminense, cara O que é? Ele está jogando muito Meu Deus Voltou o Fluminense Voltou o Fluminense Para pular o Fluminense Para pular o Fluminense Para pular o Fluminense O Fluminense O Fluminense O Fluminense O dinesismo está montando, cara Cara, o Fluminense tomou um gol aqui muito pouco. Não entendi o gol. Ficou na área, o cara cabeçou, mas sei lá, geral ficou parado. Não entendi. O gol foi entrando devagarzinho no gol. Os caras acharam o gol, mas queriam... Pô, porra, mas só que caralho, derrubaram três nossos dentro da área. E o VAR vai dar o gol. Cara, isso foi um... É, deu um gol. Foi um lance, mas sem sentido que eu já vi no estado. Um a um. Vamos vencer! Vamos vencer! Ai, bloqueado. Acho que até o Fluminense, 40 minutos, um a um. Vamos, Fluminense! Vamos, Fluminense! Vamos, Fluminense! Ganhar, ganhar. Vitória! Fim de jogo! Fim de primeiro tempo, no caso. Um a um. O Fluminense estava muito melhor. Fez o gol. Ficou melhor ainda. Tomou o gol. Apagão. Desanimou. O negócio agora é voltar no segundo tempo e... Fazer pelo menos mais um para sair daqui vitorioso e líder do grupo. Segue daí. Vai se inscrevendo no canal e me seguindo em todas as redes sociais. Segue nós! Valeu! Começa o segundo tempo! Vamos, Fluminense! Vamos, vamos, vamos! Vitória! Vitória! É só ir prontar. Ocedizado o salão, cim! Todos! Ouxí м Aaô! Nos irmãos! Nacu Jamás! Como o al final da Ampoise! O switch steal o fomitense Dereira! Viva! Vivo! O Cerro Ampoise! A Mã. Viva! A Mã. Acho que é tempo do Fluminense, 12 minutos, pressão do Fluminense, bora, bora, bora! Pô, caralho! Caralho, a área sentiu, mano. Para de não ser nada grave, pelo amor de Deus. Para de estima. A área voltou correndo, graças a Deus. Vamos, vamos, vamos! Vai dar tudo certo. Caração! Vamos, 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 vamos! Começa a bola! Vamos, vamos, vamos! Quase muito bem! Estou até o Fluminense, 25 minutos! Vamos, vamos, vamos! A gente vai virando! Que é o Fluminense, 25 minutos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, Fluminense, 25 minutos! Vamos, Fluminense, 25 minutos! Go! 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 32 minutos, o jogo ficou mais pegado agora. Falta lá e falta cá. Todo trama de Libertadores! Vamos, vamos, vamos! Um dia com o minuto já cresce. Segurar e tentar fazer o gol pra matar o jogo. Ai, meu Deus! Meu Deus! A bola saiu na lateral. Aqui não está mostrando quatro minutos faltam. Ele está com um voto de 47. Está até 50. Acabou, família! Fluminense está na próxima fase da Libertadores. Que oismo ainda vive? Deixe seu like, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que tem aqui no canal, peça ajuda aí. Beleza? Compartilhe com os amigos, nos siga em todas as redes sociais. E acompanhe no Instagram que pode usar o próximo jogo que eu venho. Fluminense classificado para as oitavas e finais. Oitavas e finais. Copa Libertadores. Valeu, deixe seu like. Minha primeira vez no Maracanã, vai ser algo mágico.